E aí pessoal tudo bem? Estamos fazendo aqui, transformando uma calça em Destroyed É um trabalho bacaninha aí Demora um pouquinho, é meio que específico, depois faz uma costura ali Depois a gente mostra o resultado pra vocês aí, o antes e o depois da calça Então você que tem uma calça e de repente quer dar uma repaginada, fazer uma roupagem nela Traz aí pra gente Tá bom? Depois diz aí por favor o que você achou Pessoal, o vídeo completo vai pro YouTube Tá bom? Então transformamos a calça aqui em Destroyed como a cliente havia pedido Então você que tá com uma calça aí que de repente gosta muito, mas tá um pouco enjoada É só trazer pra gente Tá bom? Confira mais o nosso canal e você que tá vendo no YouTube Deixa o comentário, deixa o like aí, por favor Tá? Calça lisa e agora transformada em Destroyed Um abraço Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí